Galera, vídeo de última hora aqui pra vocês, ó, se liga só, tô aqui no 171, tamo fazendo essa cobertura, vamos dizer, especial, né? Tô fazendo alguns vídeos aí, nossa, o que que tá acontecendo aqui? Tá todo mundo se batendo aqui, meu Deus do céu. Galera, é o seguinte, mano, eu estou com alguns códigos aqui pro 171, véi, são códigos que a Betagames Group, né, a criadora do jogo, tá mandando aí pros youtubers e tal, né? Eu acho, né? Vamos testar esses códigos, eles me enviaram aqui, acho que tem uns, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 códigos, eu nem sabia, tanto que naquele último vídeo que eu postei de 171, eu tava tentando fazer o código do GTA San Andreas, né, só pra zoar, claro, mas eu tava tentando fazer alguns códigos porque, pô, GTA que é GTA, tem que ter código, né? E como esse jogo é inspirado no GTA, obviamente ele vai ter os seus códigos também, beleza? Então, ó, vamos começar com o primeiro código aqui, que é o código de dinheiro, olha só, o BenTV cantando, BenTV, primeiro código de dinheiro, mano, olha só, eu vou ganhar 10 mil dinheiros. Se eu segurar Ctrl e a tecla 1, vai aparecer essa telinha aqui pra eu escrever os códigos e primeiro vamos fazer o código de graninha aí, ó, se liga. Escrevendo plata, ó lá, eu ganhei 10 mil reais, olha só, agora eu posso falar 10 mil reais, né, porque no GTA é dólares, né, ganhei 10 mil reais, meu filho. Então, o que que eu posso fazer com essa grana? Já vou ali, mano, já vou ali comprar uma arma, não quero nem saber comprar as armas mais cabulosas aqui do jogo, véi. Nem aí, mano, vou meter marcha aqui e vou fuzilar todo mundo, véi. E logo mais, né, durante o vídeo eu vou fazendo os outros códigos aí. Fica aí, véi, vê tudo que tem muita coisa legal. Na verdade, é a primeira vez que eu tô fazendo os códigos também, tá, galera? Eu não testei antes não, então é legal gravar a primeira reação. Já vou chegar aqui no NPC que você nunca deve tentar assaltar. E vou comprar as armas mais insanas, olha só. Escopeta, fuzil, olha lá, ó, granada, colete, dá pra brincar demais aqui, véi. Comprar todas as armas. Ó, agora eu tô sem dinheiro, é só segurar Ctrl mais um e escrever plata de novo, tudo em letra maiúscula. Ganhei mais 10 mil. Essas duas armas aqui ainda não tem, né, sniper e tal. Provavelmente eles vão adicionar aí no futuro, né? Então agora eu lasso as armas que eu tenho, as armas, véi, ó. 12, granada e ametranca. Bom, vamos esterear aqui então, né? Ó o cara, ó o cara. Olha só que da hora, véi. Dá tipo um efeito de... como se a pessoa estivesse surda, né? Nossa, arregacei o carro. Pô, muito louco os efeitos de dano aqui, né, do jogo, véi. De explosão e tal, achei bem louco. Bom, eu achei que ia dar polícia, né? Já que não deu polícia, eu vou fazer a polícia vir até a minha. Só começar a dar umas balas aqui assim, ó. A polícia já vai chegar com... Taca essa granadinha aqui então. Ai, meu Deus! Olha só que louco, mano. O efeito da... da explosão é uma da hora, véi. Então, tipo assim, se você não quiser só pegar dinheiro, você pode fazer o código também pra todas as armas, né? Ó, o código é... PLOMO! PLOMO! PLATO ou PLOMO? Agora, PLOMO eu tenho todas as armas aí de novo, ó. Sem precisar comprar, tá ligado? Tá, pô, o carro explodiu rapidão ali, véi. Que viagem. Ó, nossa senhora, metaleu, cara. Ah, finalmente eu tô com estrela agora, ó. Caramba. Achei que a polícia não ia vir, mano. Metalei todo mundo aqui. Não veio ninguém. Cara, jogar com o código é muito mais divertido, né, véi? Metendo louco mesmo, ó. Polícia chegando. É hoje que eu pego seis estrelas, rapá. Ó. Toma. Tome. Ó o véio correndo, metralhei também, tô nem... Mano, o fuzil do 171 é muito bom, véi. Ai! Ai, tô perdendo, filha! Ai, tô morrendo! Meu colete! Peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos subir aqui na viatura aqui, ó. Fazer o parcozinho cabeloso. Eita! Aê, boa! Deixa eu dar um tiro aqui pra polícia não despistar. Aí, o que você faz, mano? Você já pode fazer o código pra recuperar a vida, né? Na verdade, recuperar a vida não, né? É o código de invencibilidade. Que é o código duro de matar. Deixa eu fazer aqui, ó. Duro. Ai, eu vou morrer. Duro de matar. Se liga. Agora eu estou invencível. Pode atirar aí, véi. Olha só que otário. Eu não vou morrer nunca, rapaziada. Eu posso só pular, tomar tiro, tomar granada. Vamos testar aqui, ó. Vamos explodir a viatura aqui. Vou ficar bem do lado. Vamos ver se eu vou morrer. Nossa! Olha, eu não vou morrer, hein? Ó! Nossa, dá pra usar pra caramba, véi. Ó! Ah! Ah, caramba! Tô muito louco, hein, véi. Jogar com um código, né, véi? Dá uma porra, bicho. Ah! Agora eu vou metalhar o helicóptero, véi. Pera aí, eu não consegui fazer isso da outra vez, né? Da outra vez eu não tinha arma pra metalhar o helicóptero? Vamos fuzilar o helicóptero. Deixa eu fazer mais código aqui de arma, porque acabou a munição, né? Ainda não tem código de manutenção infinita. Olha lá, ó. Ó! Olha o helicóptero caído! Carai, que louco! Olha só! Nossa, e fica... Nossa, olha só que muito louco. Fica o corpo dos caras aqui, véi, da... É Força Aérea Brasileira, sei lá o que que é isso. Nossa, olha só que muito louco, véi. Nossa, da hora, hein, mano? Primeira vez que eu faço isso, rapaziada. Tô com três estrelas aqui, hein, mano? Aí sim, hein, véi. Deixa eu pegar essa combose aqui e aproveitar que eu tô todo municiado e todo, né, cheio das armas. Vamos, peraí, vamos roubar do jeito mais da hora aqui, ó. Furando logo, estourando logo o vidro. Mais fácil que a brincadeada, essa porra. Mais fácil que a brincadeada. O cara estourou o vidro e tá querendo roubar do jeito mais lento ainda, né? Vamos acelerar aqui, véi. Não, na moral, jogar com código é muito mais da hora, véi. Deixa eu atropelar esse maluco aqui que tá dando um sopa. Ah, a ganha aqui, mano! Eita, mano, fiz um confronto agora aí, caralho. Vamos lá, então. Guerra de gangue agora, hein, mano? Cadê? Polícia junto com guerra de gangue, eu tô lascado, hein, véi. Nossa, ainda meio que eu tô com código aqui, senão... Nossa, olha só o fuzil, insano. Nossa, tem que matar 20 criminosos, eu matei dois ainda. Polícia misturada com um bandido. Nossa, olha só isso aqui. Propriedade particular, entrada proibida. Entrada proibida, é o caralho, rapaz. Senta azeitona aqui. Eita. Eita. Opa. Nossa, não tô conseguindo chegar direito, véi. O sol tá bem na minha cara. Boa. Cai dentro aí, ó, otário. Olha só. Nossa, na cara... Nossa, o maluco... O cara tem um olho... Nossa, que viagem é essa? Olha ali, um olho do cara é... Tudo branco, mano. Nossa, agora estourei. Estraiguei o velório também. Ó o carro chegando. Eita! Ó o cara tentando me assaltar, véi. É, olha só. E caramba. Nossa, tá chegando muita gente. Aí tipo assim, véi. Se você estiver com polícia, tem mais um código aqui, ó. Vou fazer agora, ó. É o código pra atirar a polícia. Eu já tô com a web definita, então vou deixar o cara atirar em mim. É o código fugitivo. Ó, tirei toda a polícia que tava atrás de mim. Agora só tem esses... Fala da mãe aqui, ó. Que não é... Tá safe. Tá uma bombinha aí, então. Vai, tá uma bombinha, então. É que o pai tá pra jogar com o código. Olha ali, olha só que da hora a explosão. E tem um código também, ó. Tem um código pra polícia nunca te perseguir. Tem um código pra polícia... Não, mentira. Não tem esse código, não. Tô viajando. Na verdade, é um código pra aumentar o nível de procurado. Vou fazer ele agora aqui, ó. Veja só. Vou metadear esses Fala da mãe aqui, ó. Ó o chegante de Gol aí. Fiat estilo, sei lá. Ai, caramba. Vou dominar aqui, rapaziada. Boa! Conquisei o território. Ó, agora eu sou dono do território, mano. Eu que mando na quebrada aqui, tá ligado? Boa! Deixa eu tirar a polícia da minha cola aqui. É só fazer o código fugitivo. Tem que ser em caps lock. Eu entendi que tinha errado. Fugitivo. Boa! A polícia que eu acabei de tretar aqui, ó. Foi embora como se nada tivesse acontecido. Claro, né? Graças aos... Codiguinho, né, meu parceiro? Graças aos codiguinho. Mano, agora eu quero ver a coisa que eu tô mais curioso, que eu tentei fazer no último vídeo e não consegui. Inclusive, se você não tá vendo os vídeos aí de um 7-1, entra no canal, tá tendo bastante vídeo de um 7-1 aí. Vamos testar agora, véi, o código pra 6 estrelas, né? Na real é o código pra adicionar, nível de procurado. Nossa, eu tô na frente do batalhão. Nossa, eu achei que isso daqui era uma moto de polícia, beleza. Vou fazer o código aí, véi, pra adicionar polícia. É só escrever criminoso. Tô com uma estrela, vou botar 6. Tô nem aí. Criminoso, criminoso, criminoso. E agora, a última estrela. Mano, eu sempre falo 6 estrelas, mas são 5, beleza? Porque eu tô acostumado com GTA. Estou com 5 estrelas. Vamos ver se vai chegar algum tipo de polícia diferente, algum tipo de viatura diferente. Nossa senhora! Caramba! Tá... Mano! Que isso? Olha o tanto de polícia, véi. Fih, impossível sobreviver a isso aqui, na moral. Não tem como, não. Imagina se eu estivesse sem vida infinita. Vem muita polícia, olha lá, ó. Deixa eu metralhar aqui, ó. Aí, ó. Nossa, é muito louco o helicóptero caindo, hein. Nossa, olha o pedaço dele ali, ó. Ó. Nossa, é o corpo do cara! É o corpo do maluco! Ó, olha isso, galera. 5 estrelas, véi. Muita gente. Ah, tem um cara que tá diferentão aqui, ó. Ele tá tipo com colete, parece. Ele tá... Olha lá, ó. Esses aqui estão diferentes, ó. Deve ser tipo, deixa eu ver, a rota, sei lá. Não sei o nome. Esses aqui são os policiais normais, né. Quando você tá com 5 estrelas, vem uns policiais diferentão também. Da hora, hein, mano. Olha lá, ó. Esse aqui é diferente, ó. Eu achei que ia vir mais polícia, né. Mas, assim, não vem tanta viatura, mas vem muito policial a pé, tá ligado? Muito policial a pé mesmo, véi. Não, amigo, deixa eu tirar a polícia aqui, peraí. Nossa senhora. Aí, ó. Tirei a polícia. Eles vão embora como se nada estivesse acontecendo. Olha lá. Cumprimentar o cara. Boa tarde, beleza? Cumprimenta eu aí, pô. Bom dia, seu polícia. Bom dia, seu polícia. Boa tarde, autoridade. Boa tarde, autoridade. As ideias. Ai, deixa eu pegar essa motoca aqui. Qualquer coisa eu faço o código de... Né, pra tirar a polícia. Nossa senhora, atrapalhei o maluco. Maluco, eu tô tão rápido que a moto tá indo pra trás. Olha isso. Agora parou, só porque eu falei. Velocidade tá tão alta que a moto tava bugando, véi. Já dá pra brincar pra caramba, véi. Ó, deixa o likezão aí, galera. Tô ficando por aqui. Deixa eu explodir aquela combi ali. Será que dá tempo de explodir ela? Vai, explode, explode, vai. Heróis, rapaziada. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Alô. Caiu caralhamente. Tchau.